Fala galera, esse é o Corte Seco, o drive semanal da TV Dimanche. Consolidado como a principal publicação sobre audiovisual baiano na internet, o Caderno de Cinema chega a sua segunda edição impressa. Nós vamos conferir o lançamento da revista lá no Gregório de Marcos. Dê um saque! São quatro anos e pouco já no ar e já a segunda edição. Está sendo fruto de um edital, foi um edital arte em toda parte da Fundação Gregório de Marcos que a gente conseguiu no ano passado e conseguimos novamente. O foco central é a produção independente, ainda com foco mais abrangente para a produção baiana e que é um sonho que eu acalanto há muito tempo. E eu fico muito feliz de Jorge Alfredo, essa geração mais nova que eu, me chamar, me colocar nos... eu já tenho dois artigos meus nas revistas de cinema e por isso eu gosto de estar junto. O lançamento do Caderno, o próprio Caderno, ele propõe essa discussão, esse encontro entre as artes. Porque é uma revista que ela se faz, na verdade, com um espírito muito cooperativo, colaborativo. A ideia é provocar um pouco o cinema falar de si e também as outras artes falar de si, porque o cinema agrega todas as artes. Se você tem curiosidade em saber mais sobre a linguagem da animação na teoria e na prática, uma boa oportunidade é o Workshop do Animamundi, que será ministrado nos dias 22 e 23 de julho no Campus Paralela da FTC pela diretora Aida Queiroz. Mais informações no site animamundi.com.br. Jerônimo Joff é fotógrafo premiado filmes baianos como Jesse, Joelma e Arremate. Esteve nas equipes de longas como O Homem Que Não Dormia e A Coleção Invisível. Agora ele vai compartilhar conosco a sua experiência. Fala, fotógrafo! Eu diria que a luz, ao mesmo tempo que é uma coisa fundamental, ela se constrói quando é modulada. Não basta ter luz. Que luz é aquela e o que ela está querendo dizer é onde realmente a coisa pode brilhar. Cada filme sempre tem um desafio próprio, do mesmo jeito que eu acho que também tem uma fotografia própria. Eu não conseguiria dizer que eu tenho um estilo próprio, mas eu considero isso uma vantagem em algum sentido, porque eu acho que o estilo é em função do filme. Então eu acho que o principal desafio mesmo é entender. Você está fazendo o mesmo filme que o resto da equipe. Quando alguém vem te explicar uma ideia e você tem que entender qual é aquele filme. E esse processo eu acho que é mágico. É quando as coisas confluem, quando se constrói uma parte da narrativa que é muito própria. É daí que você tira a função da fotografia para aquele filme, é daí que você entende às vezes a própria função do filme, o que ele quer dizer, como ele quer dizer. Os grandes fotógrafos, em alguma medida, não ficam presos a uma ferramenta, não importa que tinta um pintor usa. O que importa é que o quadro seja o melhor possível. E às vezes isso pode ser com a tinta caríssima, e às vezes pode ser com o cinza da comida que queimou. E para mim fazer com que essa aventura, que é o que a gente está se dispondo a passar nossos dias, seja boa é fundamental. E eu tive muita sorte de trabalhar com fotógrafos e equipes incríveis, que eu acho que é uma das grandes lições que fica, é que no seu set tem que ser uma coisa boa, você tem que tratar as pessoas bem, porque é o que você vai estar lá fazendo o tempo todo, e é o que você quer para você. O mínimo que você pode fazer é o que está ao seu alcance para quem está ali dentro daquela aventura se sentir confortável para participar daquilo. E se ligue! Polícia em Poder da Máfia é a estreia da semana na Sala Walter. O filme será exibido com sessões sempre às 15 horas. E para quem não teve a oportunidade de conferir, o filme A Garota Dinamarquesa será exibido até o dia 13, com sessões sempre às 17 horas. Os ingressos custam apenas R$ 12,00 e você pode conferir toda a programação acessando dimas.ba.gov.br. Esse foi o Corte Seco. Alô Cidade Alta, alô Cidade Baixa. Aquele abraço. Aquele abraço.